Olá rapozeiros, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui de volta no LEGO Marvel Avengers ou LEGO Marvel Vingadores, garoto! E gente, vamos continuar aqui as missões extras do mundo aberto aqui do mapa aqui, do mini mapa de Sokovia, certo? Estou aqui com o Dormammu e também o mod do Liu Kang do Mortal Kombat, né? Olha só que maneiro, né? Eu não sei, essa parte aqui eu acho que ele não vai servir pra essa missão. Porque aqui eu vou precisar, na verdade, de alguém que consiga refletir ali o laser, né? Aquele laser que está ali, ó, disparado, tá vendo? Então aí vai ser o Capitão América. Ou ele consegue? Deixa eu ver. Não consegue, não. Ah, o Dormammu consegue, ó. O Dormammu consegue. Vamos lá, Dormammu. Ah, garoto, Dormammu consegue, gente. Que isso? Ali foi. Beleza, quebrou ali o negócio de ouro que estava lá em cima. Abriu ali o caixotes, né? O caixotes. E está aí o nosso primeiro bloco de ouro deste vídeo, garoto. Isso aqui foi bem fácil, hein? E eu nem sabia que o Dormammu, ele realmente conseguia fazer isso aí, ó. Deixa eu ver se o Liu Kang tem força suficiente pra quebrar isso aqui, ó. Ah, garoto, ele tem super força, ó. Beleza. Então deu certo aí. Pegou o bloco de ouro. Deixa eu voltar lá com o Dormammu. E vamos pra mais coisas pra fazer aqui nesse mundo aberto, né? Deixa eu ver. Aqui já foi. Aqui já deu tudo certo. Tem a corrida que eu ainda não fiz. Só que essa corrida aqui eu vou precisar... Eu vou precisar... Minha voz já está falhando, ó. Eu vou precisar realmente de um velocista, né? Então calma aí que eu já faço ela. Aqui é o save. Aqui na frente eu já fiz essa missão aqui. Que é do Ikano e do Hulking, né? E aqui, ó, tem um bloco de ouro, ó. Só que agora realmente eu vou precisar trocar para o Capitão América, né? Deixa eu pegar o Capitão América do espaço. Porque ele tem a função de voar também. Olha aí, ó. Ele tem esse... Essa mochila jato aí nas costas dele, né? Quem será que deu para o Capitão esse traje do espaço, né, cara? Será que foi o Tony Starks, né? Será que foi o Tony Starks? Fica aí a dica, né? Então, mas na verdade eu vou precisar de um conjunto de personagens, né? Olha só, vai ser o Capitão... Calma aí. Não, calma aí. Essa missão eu vou ter que resetar, ó. Vai ser o Capitão e alguém para controlar a mente desse personagem. Eu acho que o Dormammu tem esse controle, cara. Não lembro. Eu acho que ele tem. Deixa eu ver. Não, não tem, ó. Então, vamos pegar outro personagem que controle mentes, né? Pode ser o Doutor Estranho, né? Já estamos aqui na dimensão negra mesmo, né? Aí, beleza. Doutor Estranho tem. Calma aí. Doutor Estranho... Fica calma aí, garoto. Primeiro eu vou jogar aqui, ó. Joguei escudo. Vai ativar ali o minigame. Ativou. Agora controla a mente desse rapaz aí, ó. Pronto. Sobe. Entrou dentro da casa. Caiu. Cadê? Cai de novo. Cai de novo, garoto. Garoto, cai de novo, por favor. Gente! Não! Tá faltando alguma coisa aqui. Calma aí. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Não deu certo. Vai voltar tudo de novo. É engraçado que ele volta... Ele volta ali completamente o negócio, né? Vamos ver. Eu errei alguma coisa ali, gente. Errei alguma coisa. Tá. Lancei o escudo. Vamos lá. De novo. Eu tô estranho. Por favor, faça as honras. Aí, aqui já tá ativado. Tudo bem. Já facilitou a minha vida. Agora aqui, gente, ó. Não tem por onde cair, cara. Ah, tá. Tem que bater, ó. Tem que bater, só que tem que bater reto. Agora foi. É... Eu tava tentando usar aquele golpe no chão, mas não tava dando certo, né? Aquela investida que eles fazem no chão, mas não deu certo. Vamos lá. Stanley está aqui, ó. Pra ser resgatado. Deixa eu pegar aqui um outro personagem. Vou pegar o máquina de combate do Guerra Infinita, que eu gosto dele. Cadê ele? Calma aí, que tá meio difícil aqui do... Aqui, localizei. Localizei. Tá aqui, ó. Guerra Infinita, não. Guerra Civil, né? Ih, mas ele... Ele não tem o scanner. Ué! Ele tem a armadura aqui e não tem o scanner, cara. Como assim? Ele não tem o scanner. Não tem a função de scanner. Vamos ver o Homem de Ferro. Ah, o Homem de Ferro tem, né? Claro que ele tem. Bom ter você com a gente. Vamos lá, Capitão. Capitão. E agora preciso do Thor. Ou alguém que tenha o martelo do Thor. Pode ser também, gente. Pra não repetir os personagens. Deixa eu ver se eu já tenho ele aqui. O personagem... Acho que não. Não, é um outro... É um outro cara que ele tem um martelo também igual o do Thor, né? Então vou colocar aqui a garota Thor, né? Pronto. Deu um mega pipoco ali. Deu uma explosão galáctica, né? E aí conseguimos libertar o Stanley. Pronto, Stanley. Você está livre. Cara, pode ir lá tomar o seu cafezinho, tá? Muito obrigado. Vamos lá. Ainda não acabou as missões, gente. Ainda não acabou. Tem mais blocos de ouro. Mais corridas. E mais coisas. Ó, está aqui, ó. Um minigame, né? Um negócio que está bugado, cara. Na verdade, acho que todos os... Os minigames aqui que... Como é que eu posso dizer? Que tem esses alvos, eles estão bugados, cara. Porque eu não estou conseguindo fazer eles, né? Quer ver? Vou colocar aqui o falcão. Não, agora foi. Agora funcionou, gente. Agora funcionou. Eu lembro que eu tinha colocado outro personagem e não tinha funcionado. Agora funcionou, garoto. Agora funcionou. Aí, garotinha. Agora foi. Ih, mas o que aconteceu aqui? Ah, tem alguma coisa para construir, ó. Beleza. Agora a gente tem que acionar esse painel. Eu acho que o falcão não consegue. Não, tem que ser o capitão. Cadê o capitão? Capitão, vem aqui. Me ajude. Ajude o... O seu parceiro. O Sam. Vamos lá. Ah, está abrindo aqui, ó. Ih. Ah, entendi, gente. A primeira abertura... Abriu esse baú aqui, mas não tem nada. É tipo uma pegadinha. É tipo uma trollagem, sabe? Só que aqui, agora, você tem que colocar alguém da Hidra, né? Alguém da Hidra, para conseguir abrir, de fato, a porta ali que tem um bloco de ouro. Bom, da Hidra, eu quase sempre uso o Barão Strucker, né? Pode ser o Caveira... Ah, vou colocar o Caveira Vermelha. É o Caveira de Ferro, aliás. Aqui, ó. Vou colocar o Caveira Vermelha. Prontinho. Vai escanear ali a Hidra, né? Pode abrir, já. Ih, não foi? Como assim? Ele é da Hidra, cara. Como assim? Ele é da Hidra. Ah. Ó, aqui eu vou colocar o Caveira Vermelha. O normal, sem ser o Caveira de Ferro. Se é que eu tenho ele aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho ele. Cadê? Eu acho que ainda não tenho ele. O normal, gente. O normal, ainda não tenho. Então, tá. Então vai ter que ser o Barão Strucker. Nossa, que estranho. O Caveira Vermelha, o Caveira de Ferro, no caso, ele não é reconhecido aqui como sendo da Hidra. Isso é muito esquisito. Olha lá. Agora foi. Desativou. E agora eu preciso de alguém que quebre ali os vidros, né? Deixa eu ver. Colocar aqui a Gavião Arqueiro, Kate Bichop, né? Calma aí. Acho que eu vou ter que ativar esse negócio de novo. Ou não? Não. Agora foi, ó. Pronto. Bloco de ouro coletado. Beleza. Gente, agora tem mais um aqui embaixo. Cadê você? Eu acho que tá dentro dessa porta aqui, ó. Mas, para isso, eu vou precisar abri-la, né? Para isso, também, vou precisar de personagens de gelo. Ou que tenham poderes de água, gelo, alguma coisa assim. Eu vou colocar o Loki. Cadê o Loki? Ah, não. O Loki não vai dar para colocar, gente. Cadê o Loki? Quer ver, ó? Não. O Loki, eu acho que ele tá aqui. Não, não tá aqui. Tá aqui, ó. Só que o Loki, como eu fiz lá uma fase... É... Eu fiz uma fase do Loki. Trocando ele pelo Thanos, ele não é o Loki. Ele tá como o Thanos aqui, ó. Do Guerra Infinita, né? Porque eu troquei o personagem. Depois eu tenho que fazer voltar ao normal. Então, já que o Loki não tá aí porque eu troquei ele... Eu vou colocar... O gigante de gelo, o pai do Loki. Ô, meu Deus. Aqui, ó. Gigante de gelo. Pronto. Agora dá para apagar isso aí, ó. Até congelei ali a Kate, né? Que tava ali sofrendo. Ok. Primeira lâmpada ali acendeu. E agora vamos ver aqui na Gosma, né? Na Gosma, o Laufey, o gigante de gelo, infelizmente, não consegue passar. Claro. Vamos pegar aqui a Mulher Hulk. Acho que ela consegue. Boa. Esse vídeo eu tô usando... Eu tô usando vários personagens diferentes, hein? Acho que é o primeiro vídeo que eu tô usando tantos personagens diferentes assim. Tá. E agora... Calma aí. A gente tem que desativar essa... Ah, ali, ó. Já achei. Tem que desativar aquela catraca ali, gente. Então... Tá aqui as peças. Montamos a estátua. Pronto. Desativamos ali a grade, né? Na verdade. Não é catraca, é a grade. Hoje eu tô meio confuso. Vamos embora. Venha, Kate. Venha, Kate. E aqui eu vou precisar... Vocês disseram que não é só o Ultron que tem esse poder. Eu achava que era só o Ultron. Vocês disseram que acho que o Korvac também tem esse poder. E realmente faz sentido. Porque o Korvac, ele tem quase todos os poderes do jogo, né? Eu que esqueci disso aí. Só que o Korvac, eu acho que eu não tenho ele aqui ainda. Deixa eu ver aqui, olhar com atenção. Porque tem tanto personagem no jogo que eu não consigo achar. O Korvac, eu acho que eu ainda não tenho ele. Eu tenho o Raio-X. Será que ele serve também? Deixa eu ver. Não, ó. Não serve. Então, depois, quando eu desbloquear o Korvac, a gente vai testar com ele, tá? Eu vou colocar aqui o Ultron, né? Que é o que eu sei que realmente tem esse poder. Beleza. Olha lá. Mas realmente, pensando aqui, eu acho que realmente o Korvac, ele tem esses poderes sim, gente. Ele tem esses poderes sim, tá? Beleza. Último bloco, né? Último bloco coletável aqui. A gente conseguiu. Tá faltando dessa área. Deixa eu ver aqui. Tá faltando apenas um veículo e dois personagens, né? Deixa eu ver. Ah, a gente vai fazer isso aí agora. Calma aí. Vou colocar aqui um Velocista. Cadê? Mercúrio. Tem o Mercúrio. Tem a Spitfire, que eu acho que eu ainda não tenho ela. Não, a Spitfire eu não tenho. E tem o Velocidade, que eu desbloqueei ele recentemente. Vou colocar o Mercúrio. Vamos lá. Vamos fazer essa corrida agora, hein? Vai, Mercúrio. Vai, garoto. Corre. Corre. Ih, garoto. Calma. Não. Por que você tá colonando aí as coisas? Eita, nós. Fiz alguma coisa errada aí. Vamos lá. De novo. Fiz alguma coisa errada ali, gente. Ok. Ok. Foi. Foi. Cadê o próximo checkpoint? Ah, tá. Na verdade, o tempo que tinha acabado, pessoal. Não fui eu que fiz nada errado, não. Pronto. Vai, garoto. Mercúrio. Gente. Cadê? Não. Gente, o final tá ali. Não, Mercúrio. O que você tá fazendo, garoto? Não. Perdeu. Caraca, perdi no final, cara. Perdi no final por bobeira, gente. Entendi. Entendi. Esse era o final, na verdade. Meu Deus, cara. Eu que fiz coisa errada ali, gente. Não foi o jogo, não. Sou eu que não tô fazendo as coisas certo, ó. Vamos lá. Agora eu vou fazer certinho. Tá. Eita, nós. Garoto seu voando aqui. Esse aqui é o garoto curio. Pronto. Agora eu tô sabendo mais ou menos onde estão as coisas. Agora sim, ó. Agora vai, gente. Final. Aê. Agora foi, ó. Bot salva vidas do aeroporto aviões da S.H.I.E. Que é lá do... Quando eles vão salvar o pessoal aqui de Sokovia mesmo, né? Ok, essa corrida já foi. Tá faltando só mais... Um personagem aqui que é o controle de danos. A gente já vai fazer ele. E uma corrida que eu acho que tá lá no alto, hein? Essa corrida aqui eu acho que tá lá em cima do prédio. Deixa eu subir aqui. Não, na verdade é um personagem. Não é uma corrida e não está aqui. Está aqui, na verdade. Ué, se está aqui, como é que eu vou desbloquear você? Ah, essa aqui é a Spitfire, ó. Essa aqui que a gente vai desbloquear agora, que é a Spitfire, gente. Já achei aqui, ó. Tem uns alvos aqui pra gente acionar. Ultron, me ajude por gentileza. Sai daí. Ok, ativei o negócio. O que aconteceu? Abriu aqui embaixo. Certo. Vamos colocar a sua irmã, Mercúrio, né? Os irmãos Maximoff aí. Feiticeiro Escarlate. Muito bem. Abriu um baú. E agora vai construir uma pista para o Mercúrio, né? Então aqui a gente tá tendo trabalho de equipe dos irmãos Maximoff, né? Os gêmeos. Vamos lá. Deixa eu colocar o Mercúrio de volta. Muito bom. Ah, ele ativou todas de uma vez, gente. Não deixou nada pra trás, ó. E agora vamos desbloquear a Spitfire. Aí, ó. Não disse que era ela? Tá vendo, garoto? Eu sei. Eu sei das coisas. Ok. Vou desbloquear aqui. Vou comprar, na verdade, a Spitfire. Beleza. Depois a gente joga com ela. E agora a última missão pra deixar Sokovia 100%, né? A missão do controle de danos. Com o controle de danos, não há problema. Vai demorar um pouco pra voltarmos as coisas como eram na velha Sokovia. Especialmente nesse ritmo. Veja bem. Há pedaços de escombros que só com a minha fiel broca adoca. Mas seria muito melhor se eu pudesse chegar perto dos escombros sem esses robôs chatos aparecendo e tentando me caçar. Que tal ser meu guarda-costas por enquanto? Tudo bem. Vamos lá. A gente vai ter que proteger. Não, 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 não. Ir para o espaço não? Com certeza não, gente. Tô fazendo uma missão aqui. A gente vai ter que proteger o controle de danos nos locais que ele for aí fazer o seu trabalho, né? Então tá. Na verdade, a gente vai ter que guiar ele até os locais e protegê-lo. Vamos primeiro aqui, controle de danos, o mais longe possível. Depois a gente vai nos mais pertos, né? Nos trabalhos mais próximos aí. Bombar, eu já te ajudei. Tá? Fica tranquilão aí. Pronto, ó. Vamos ajudar aqui o controle de danos a fazer o seu trabalho. Vamos lá. Pronto. Faz aí o seu trabalho, hein? Vai remover os entulhos aqui. Vai remover o entulho, ó. Beleza. Esse aqui já foi. Essa aqui, pessoal, é a feiticeira escarlate do... Do... Guerra Civil, né? Então ela tem a habilidade de planar, tá? Cadê o controle de danos? Tá aqui, tá me seguindo. Vamos lá. Ok. Vamos lá, vamos proteger aqui o controle de danos, hein? Cadê? Tem mais? Pode vir. Capangas do Ultron. Ultron. Boa, garoto. Aí. Agora o controle de danos vai remover ali mais um entulho. Vamos para mais uma área. Faltam mais três. Mas essas aqui são mais próximas, né? Então fica mais fácil. Olha, tem uma aqui. Eu acho que é até aqui no canto, ó. Deixa eu ver. É aqui mesmo, ó. Nesse beco. Ó, já começou a chegar aqui os vigilantes Ultron. Vai lá, feiticeira. Boa. Trabalha em equipe. Nossa, quebrou foi tudo aqui ao redor. Vai lá, controle de danos. Mais uma vez. Prontinho. Vem controle de danos. Tá faltando mais uma aqui desse lado. Pode vir. Aê, garoto. Vamos lá, gente. Tá faltando pouco, hein? Tá faltando pouco. Trabalha em equipe. Pronto. E agora a gente vai para o último, né? O último entulho aí que o controle de danos precisa remover. Tá um pouquinho aqui mais à frente. Tá aqui no fundo, na verdade, ó. Tá aqui no fundo, ó. Beleza. Chegamo-nos. Chegamo-nos, cabrón. Vamos lá, Mercúrio. Mostra que você é forte igual a sua irmã, hein? Só que não, né? Você é veloz. Você é veloz. Ela é forte. E agora para acabar de uma vez, ataque em equipe. Pronto. Agora ele vai remover o último entulho aí. O lugar está parecendo novo. Era um lixo quando era novo, né? Ha! Brincadeira. O controle de danos não consegue dar conta de tudo, né? Pelo menos as pessoas podem reconstruir suas vidas sem ter que se preocupar com pedaços gigantes de pedra no caminho. Isso e todos os robôs que você destruiu. Isso vai ajudar. Beleza, gente. Desbloqueamos aí o Soldado Extremis, né? Que é um soldado lá do filme do Homem de Ferro 3, né? Do filme do Homem de Ferro 3. Que o Aldrich Killian, né? Killian? Killian? Alguma coisa assim. Ele cria esses soldados lá no filme, né? Se você assistiu o Homem de Ferro 3, você sabe do que eu estou falando. E, bom, pessoal. Agora está 100% aqui. Calma aí. Deixa eu mostrar pra vocês. 100% a área aqui de Sokovia. 7 blocos de ouro, 2 veículos, 10 personagens e o Stan Lee resgatado. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!